Uma criança que passa caminho da escola e vê o rosto daquela mulher estampada no muro com aqueles cachos bonitos, aquela tiara e aquele sorriso percebe imediatamente o quanto lutar é preciso Marielle é a chama ardente que mantém nossos corações aquecidos não, nunca nos calarão tentaram silenciá-la e só amplificaram a sua voz Marielle é essa força teimosa que grita dentro de cada uma de nós os punhos sempre erguidos mas nunca com rancor ou amargura Marielle provou que é preciso endurecer sem nunca perder a ternura numa praça com o nome de Marielle no meio de uma cidade ou numa favela não tem somente bancos, árvores e aves tem uma força gigante pulsando nela houve um tempo em que na política imperava uma força centrífuga do centro para a periferia com Marielle isso mudou e não é só coisa do momento a força agora é centrípeta parte da periferia para o centro um momento há uma rua com o nome Marielle sim, uma rua, não um atalho por ali passam pedestres clamores lamentos, um trabalhador que assovia indo para o trabalho uma mulher alada passa como uma pássara que pensa e pulsa passa um vento que ventila ideias a escola de samba passa em protesto passam mulheres erguendo cartazes e manifesto passa amor passa paixão passa manos, minas, monas passa alegria, passa carinho só não passam os que nos atravancam o caminho esses nunca passarão não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita não aturarei de uma mulher, não aturarei de um cidadão